E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver Ford F1000 a partir aí de 15 mil reais, tá pessoal? Todas são a diesel, todos os anúncios são da OLX, beleza? Conto com você para deixar o like no vídeo, tá? Deixa o gostei aí, coisa rápida, tanto vai ajudar a gente quanto você, beleza? É novo, se inscreva no canal, tá? Você que assiste nosso canal há bastante tempo, vê se está inscrito já, beleza? Dê aquele boa noite nos comentários no nome da sua cidade para que você receba salvo no final do vídeo. Que Deus possa abençoar você, abençoar sua família, dê bastante saúde e força para que a gente sempre possa estar alcançando nossos objetivos, beleza pessoal? É isso aí e bora para o vídeo! Em primeiro lugar temos uma Ford F1000 localizada aí em Manaus, pessoal, tá? Do ano de 1986, ela é cabine dupla, né? Ou cabine estendida, né? Depende aí do estado, a gente só chama ela de cabine dupla, mas o correto é cabine estendida. No valor de 15 mil reais, como a gente observa ela está na cor azul, tá? Em questão de lataria e pintura, sim, temos coisas a serem feitas, tá? A gente observa que tem alguns detalhes de lataria e pintura a ser feito, tá? Mas nada que te impeça de trabalhar desde o que mecânica esteja ok, né? Powertrend aí tudo em dia, né? Documentação em dia também, tá pessoal? Então, powertrend estejando ok, mecânica e documentação em dia, né? Nada te impede aí de você estar trabalhando ou passeando, né? No caso dela. Bom, tá no valor de 15 mil, aí tem que ver se vale a pena pra você ou não, tá pessoal? Vale relembrar de seguir as dicas de segurança do canal, que é não dê dinheiro adiantado pra nenhum vendedor. Verifique o lugar que você vai visitar, a caminhonete e leve o mecânico de confiança. Em segundo lugar, temos outra Ford F1000, essa é do ano de 1975, localizada no Mato Grosso do Sul, tá? Tá no valor de 25 mil reais, como a gente observa ela é carroceria de madeira, tá pessoal? Tá na cor vermelha. Em questão de lataria e pintura, temos sim seus detalhes a serem feitos. Mas assim, até que o estado dela tá ok, tá pessoal? Mas sempre vai ter uma coisinha ou outra pra fazer, tá? A gente observa que o para-choque tá alinhado, a grade ok, os faróis, moldura, tá? Parte da interna, a gente vê que tem os bancos, os forros de porta ok. Volante de época, painelzinho tá ok. Fotos do motor aí, como a gente observa. Temos fotos do assoalho da carroceria, tá pessoal? Que aparentemente tá ok. Na descrição fala que é um F1000, ano 75, diesel, motor MWM 226. Também é um ótimo motor, tá pessoal? É um motorzinho bom, tá? Tá no valor de 25 mil, porém tem 2 mil reais de documento atrasado, tá pessoal? Então assim, ela, motorzinha a diesel aí, tá? Aqui nas características fala que ela é mecânica, direção mecânica, tá pessoal? Mas se a pessoa souber tocar aí, né? Vai que vai, beleza? No valor aí de 25 mil reais. E vamos para o próximo anúncio. Em terceiro lugar temos outra Ford F1000. Essa é a carroceria de ferro, como a gente observa. Tá localizada em Minas Gerais, pessoal, na região de Belo Horizonte. Está no valor de 29 mil e 900, tá? E em questão de lataria e pintura, tem coisas a serem feitas? Tem, tá pessoal? Mas o estado dela até que tá ok, tá? Eu falo assim, em questão de lataria e pintura. Sempre vai ter, né? Precisa até carro novo, caminhonete nova. Às vezes tem coisa pra fazer. Tem manutenção, né? Que a gente tem que fazer. Troca de óleo, enfim. Então imagine uma caminhonete mais antiguinha, tá? Vale relembrar, né? Que Ford F1000, D20, Bandeirante. São caminhonetes que dificilmente dão problemas, tá pessoal? Dificilmente, tá? São caminhonetes duráveis aí, tá? Temos fotos da parte da interna. A gente vê que são três lugares. Os bancos aparentemente estão ok, tá? Na descrição fala que ele vende uma F1000 do ano de 1975. De 1975. Igual o ano da anterior. A diesel, motor Perkins, quatro marchas, tá? Ele comenta que é boa pra trabalho, tem muita força. E as rodas são da Dodge Ram, cromadas e carroceria de lata, né? Ou de ferro, tá pessoal? Só a diferença aqui que ela tá com motor Perkins, tá? Eu não sei se vem originalmente o motor Perkins, tá pessoal? Eu sei que a maioria delas tem motor MWM. Tanto o 226, ou 229, ou X10, enfim. Tem vários modelos que a gente encontra aí. E essa tá no valor aí de R$ 29.900. Aí vai de você se vale a pena ou não. Em quarto lugar temos outra F1000, tá? Localizada em Minas Gerais, na região de Uberlândia, tá pessoal? O ano dela é de 1985. Já na descrição fala que ela tá com MWM 229, tá? Ela é carroceria de ferro, como a gente observa, tá? E em questão de lataria e pintura, pessoal, tem sim coisas a serem feitas. A gente vê essa foto aqui, que mostra um pouco do paralama. Que tem um pouco de ferrugem, um pouco de amassado no capô, tá? Então sim, em questão de lataria e pintura, tem coisas a ser feitas, tá? É claro que nada vai te impedir de trabalhar, desde o quê? Que a documentação esteja em dia, né? Power Trend funcionando, né pessoal? Quando a gente fala Power Trend, não é somente motor e caixa. Envolve muita coisa, tá pessoal? Envolve a parte elétrica, parte de suspensão, né? Então tudo isso tem que se ligar, né pessoal? Porque o carro não é só feito de motor e câmbio. Tem vários componentes ali que a gente tem que ver, tá? Pra que não saia tão caro, né pessoal? Porque dependendo do que você vai ter que levantar, às vezes pode sair muito caro, né? Então tudo isso tem que ser analisado pra que não dê nenhum BO, beleza? Na descrição fala que é uma F1000, que o motor dela foi feito recentemente. Câmbio revisado, quinta e embreagem nova, detalhe na funelaria e pintura, como a gente falou anteriormente. Ele comenta que a direção é mecânica e ela não é turbinada, tá? Então ela tá maçarico aí, tá? Rodando tranquilo, né? É aquela coisa, né pessoal? Depende do que você vai fazer, tá? Não é necessariamente que se você precise de uma caminhonete que seja turbinada, ou 4x4, ou direção hidráulica. É claro que ajuda, tá pessoal? Mas também o preço vai lá em cima, beleza? Bom, agora vai ser a lista de... Bom, espero que vocês tenham gostado da lista, tá pessoal? Agora eu vou fazer a lista de salves aí pra quem comentou no último vídeo. Então você pode comentar. Se você não comentou, comenta aí pra que você receba a salve no próximo vídeo, beleza pessoal? Então se você comentou, fique ligado que o seu nome vai ser falado agora. Bom, mandar um grande abraço aí para o Vicente Oliveira, tá? O Sérgio Nunes, tá? De Goiás aí, grande abraço meu amigo. O Raimundo, tá pessoal? Que é aí da cidade de Dávilas, Bahia, grande abraço, tá? O Edinásio de Boracéia, Bertioga, São Paulo, grande abraço. O Bertioga é litoral de São Paulo, se não me engano. Cidade é bonita. O Fernando, ele fala... Sou de Couto, Magalhães, Tocantins, grande abraço meu amigo. O nosso amigo aqui, Mauro, comentou que acompanha a gente de Ibitiara, Bahia, grande abraço. O Alexandre do Táxi, nosso grande amigo aí, que sempre está acompanhando a gente de João Pessoa, grande abraço meu amigo, tá? O Sérgio comentou que o motor QB20B é de D20, realmente, são de D20, tá pessoal? Vamos ver mais quem comentou aqui. O Vicente, ele que é de Petrolina, Pernambuco, grande abraço meu amigo. O Levi aí, que é de Macapé, Rio de Janeiro, grande abraço meu amigo. O Ildon, que é de Vilena, Rondônia, grande abraço meu amigo, tá? Nosso grande amigo Antônio Ceará, que sempre está acompanhando nossos vídeos aí, comentando, que é de Coroatá, Picos, grande abraço, tá? E o Sérgio Nunes comentou, ele assim, falou, boa noite, parabéns pelo vídeo, ótima sessão de caminhonetes. Motor original da D10 é o 4246, ele comenta aqui, tá? Pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado aí dos anúncios em geral, tá? Não esqueça de comentar para que você receba salve no próximo vídeo. Que Deus possa estar abençoando todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Pessoal, então você ficou interessado em um caminhão ou uma caminhonete e você quer entrar em contato com o vendedor. Como que eu faço, Lucas? É muito simples, tá? Digamos que você esteja no seu celular, você vai estar clicando no canto direito aí, ó, nessa setinha. Após você apertar ali, pessoal, vai abrir essa tela aqui, que é a descrição, vai abrir a descrição do vídeo que eu sempre falo para vocês. A gente pode observar que a gente está vendo uma S10, a S10 está com o número 04, correto? Ou seja, a gente vai vir aqui na lista, que todo vídeo eu posto essa lista, que vai do 1 até o 5. Então, a gente vai ver aqui, ó, 04, vai estar no caso DF.olx, porque todos os anúncios são da OLX. Então, você vai clicar nesse 04, no link ali, vai abrir uma nova página aí no seu celular e você vai ver aí que vai estar na OLX. Aí, para você entrar em contato com o vendedor, você vem em chat, né? Apareceu esse negócio de política de cupos aqui, não, não. Você vem em chat, tá? Aí vai carregar um pouquinho, isso é normal. Aí vai mandar você entrar com a sua conta do Facebook ou qualquer coisa. Aí vai abrir um chat ali. Aí ali você conversa com o vendedor, beleza? Geralmente você já consegue ver a descrição do anúncio aqui, que fala. Você consegue ver o título, o valor. E se você ficar interessado, você entra pelo chat. Vale lembrar para você seguir as dicas de segurança. Não dê dinheiro adiantado, verifica o lugar que você vai visitar o veículo e leve um mecânico de confiança, beleza? Infelizmente, na OLX está tendo muitos golpes e a gente tem que ficar esperto para a gente fazer tudo certinho. Para não ser enganado e dar tudo certo na compra, beleza? Fiquem com Deus, que Deus possa abençoar os planos de vocês e dê tudo certo. E até o próximo vídeo.